O governador Camilo Santana preferiu uma solução caseira. Pegou uma pessoa dos próprios quadros da Procuradoria-Geral do Estado para substituir o ex-procurador Juvencio Viana, exonerado na semana passada. Ele nomeou a advogada Antônia Camille Gomes Cruz. Bom, é lógico que o governador não foi buscar uma pessoa de fora. Afinal de contas, ele está trabalhando já com vistas a 2 de abril do próximo ano, quando termina o seu mandato. E não faz sentido buscar uma pessoa de fora agora, sem saber se, a partir do dia 2 de abril, quando a vice-governadora Isolda Sela assumir o governo, vai manter o quadro atual de auxiliares ou preferir pessoas da sua mais estreita confiança. O certo é que, a partir de agora, como já nós dissemos anteriormente, o governador está concluindo o seu mandato. Ele tem apenas cinco meses e não há que criar coisa nova. Ele tem pela frente a nomeação de dois desembargadores do quadro do quinto constitucional. E isso gera uma certa dificuldade para ele. Daí porque o doutor Juvencio Viana deixou o governo, ainda quando o governador estava no exterior, e ainda quando a lei que criou os dez novos cargos de desembargador, ainda não havia sido sancionada. Há um certo milíndre em relação ao próximo governador ou ao próximo desembargador, digo, saído dos quadros da OAB. Porque, de certa forma, há alguma resistência a candidatos que são apresentados como candidatos do governo para a vaga de desembargador.